Olá caros amigos micólogos e micófilos deste mundo. Bem-vindos a mais um vídeo sobre microscopia para a micologia. Desta feita, visto ser um tema tão popular e requisitado, vamos falar um pouco sobre que microscópio escolher, como escolher a melhor solução para si. Mas antes disso, vamos falar um pouco de o que eu acho que é o mais importante de tudo. Vamos então, depois disso, falar sobre os microscópios propriamente ditos e finalmente vou referir aqueles que eu acho que são os acessórios mais importantes para este hobby. Então o que é que eu acho que é o mais importante de tudo? Sem dúvida alguma, a amostra, a preparação dos vossos slides. Sem uma preparação boa, sem uma boa amostra no vosso slide, vocês não vão conseguir ver nada no microscópio. Não interessa se tem um microscópio de 10 mil euros. Se a preparação não for bem feita, não interessa o microscópio que têm. Portanto, o mais importante que têm a fazer é, sem dúvida, estudar a anatomia dos cogumelos e praticar esses cortes. Para vocês verem quão importante eu acho que este tema é, eu vou aprofundar um pouco mais. Aqui nesta imagem principal vem uma lâmina. Uma lâmina que foi cortada de um cogumelo, como vêem na imagem em baixo. Um corte transversal. E o objetivo deste corte era ver os quelossustídeos. Os quelossustídeos são estruturas celulares que estão nas arestas das lâminas. Há várias coisas erradas com esta imagem, mas a principal de todas, não há aresta. O corte não foi bem realizado. A lâmina partiu-se a meio caminho da preparação. E na tentativa de espreitar a aresta da lâmina, esta não estava lá. E não estando lá, não havia quelossustídeos. Como é que nós podemos avaliar que tipo de quelossustídeos existiam na lâmina, se nem sequer a aresta da lâmina está presente? Esta fotografia foi tirada com um microscópio de, sensivelmente, 10.000 euros. Por outro lado, esta segunda imagem é tirada com um microscópio de 80 euros. O corte, neste caso, para o propósito, foi bem feito. Reparem, os quelossustídeos vêm-se na extremidade da imagem, do lado direito, e consegue-se avaliar até que tipo de quelossustídeos são, apesar do microscópio de menor qualidade. Portanto, amigos, outra vez, não me canso de repetir, o mais importante do que o microscópio é a qualidade das vossas preparações. Foquem-se nisso, pratiquem os cortes, e ao considerarem o vosso microscópio, pensem nisso. Vão ter que passar por esta prática. Ok, posto isto, então, que microscópio devo eu comprar? Qual é o indicado para mim? Há vários casos. Cada um de vós há de se enquadrar, mais ou menos, entre um destes três casos. Seja qual for o caso, eu vou falar dos três, individualmente, e vou falar sobre algumas considerações, quando vocês estiverem a escolher o microscópio, mais ou menos os preços, o que esperar do equipamento e também o que esperar dos resultados. Seja como for, a vossa escolha, o vosso microscópio vai depender da experiência que vocês têm, e da motivação que vocês têm, e também de quanto estão dispostos a pagar. Devo referir, no entanto, que não vou entrar em detalhes sobre especificações de microscópios X ou Y. Vou deixar, no entanto, um link em baixo, na descrição, para um canal de um youtuber de nome MicrobeHunter, que considero bastante bom e tem dicas muito boas sobre a microscópia amadora. Ele tem vários microscópios e é uma excelente ferramenta para quem se está a iniciar na microscópia, e tem dicas muito boas sobre detalhes técnicos que acho que não vale a pena eu repetir agora. Por favor, consultem o link em baixo. Então, vamos imaginar que vocês são do primeiro tipo. Vocês até gostam desta coisa da biologia e da micologia, até apanham uns cogumelos, têm miúdos em casa que até gostam de ver uns uns insetos, ou um microscópio, é um hobby giro, é uma coisa giro. Vocês até gostavam de ter qualquer coisa em casa para todos poderem ver, seja o que for. Então, há algumas coisas a terem em conta, se for este o vosso caso. Epá, qual é a idade das crianças ou do agregado familiar, no geral? São muitas crianças, são poucas, têm dois anos ou três, têm cinco ou dez, são calmos, não são calmos, são pacientes, são curiosos, E vocês, os pais, estão dispostos a partilhar esta experiência com eles e estarem ao lado deles a ensinar e a aprender em conjunto? Ou andem por isso? Querem mais ter um brinquedo para que os miúdos explorem por eles e partam por eles? Ou o vosso próprio interesse é temporário? Pensem bem nestas coisas. Estamos a falar de preços entre os 20 e os 80 euros. Quanto mais brinquedo, mais plástico e mais laço e mais frágil o equipamento vai ser, quanto mais perto dos 80 euros. Mais ferramenta é, mais robustez, mas sempre muito frágil e são coisas relativamente baratas, sem grande potência. Seja como for, tentem ter pelo menos uma objetiva de 40 vezes no vosso microscópio. Eu recomendo uma objetiva de 10 vezes, 20 vezes e 40 vezes. 10 vezes para estruturas maiores e 40 vezes para estruturas mais pequenas. Mas, no mínimo, tentem ter uma objetiva de 40 vezes no vosso microscópio. Opcionalmente, podem ter uma objetiva de 5 vezes ou também 100 vezes para mais detalhe. Em relação aos resultados esperados, até, surpreendentemente, são bons. Vocês podem ver a maior parte das estruturas. Estas são visíveis. As formas e as dimensões, às vezes, podem ser difíceis de determinar com precisão, mas, muitas vezes, consegue-se ver muita coisa. A ornamentação destas estruturas é a que é mais difícil de observar com este tipo de gama. E as imagens não têm uma qualidade ótica, fotográfica, artística, por aí além, como podem ver. Há sempre muito pó e muita sujidade. A própria ótica não permite grande resolução. Mas, como podem ver aqui, esta imagem é feita com um microscópio de 60 euros. E conseguem ver, claramente, um basídeo tetraespórico, com 4 poros. E, muitas vezes, este tipo de observações é o suficiente para identificar a espécie. Outro caso mais prático, a diferença entre decónica coprófila e decónica subcoprófila é quase invisível, a olho nu. Com um microscópio, no caso de decónica coprófila, os esporos são angulares, hexagonais. E, com um microscópio deste tipo de gama, é uma observação possível de se fazer, como vêem neste caso. Ou seja, com um microscópio de 60 euros, seriam capazes de dizer a diferença e identificar um decónica coprófila de um decónica subcoprófila. Mas, e se esse não for o vosso caso? Vocês não querem um brinquedo e vocês sabem que querem uma ferramenta para iniciar ou aprofundar este óbvio da micologia que vocês já têm. E estão dispostos a gastar um pouco mais, talvez, nem que seja um pouco mais do vosso tempo. Então, as considerações que devem ter, tentar antever o vosso interesse. Se realmente, tentem confirmar se realmente querem ver mais e descobrir mais sobre os cogumelos que vocês apanham ou observam. Antes de gastarem algum dinheiro, considerem os clubes de biologia locais ou escolas, até se forem um funcionário ou um aluno dedicado de uma escola ou de uma universidade, falem com os responsáveis e muitas vezes é possível chegar a estes acordos e levarem as vossas amostras para lá e estudarem por vocês. Eu, pessoalmente, fiz isto durante muito tempo e volta e meia ainda faço. Portanto, é uma possibilidade. Caso queiram realmente comprar uma ferramenta para terem convosco em casa a toda hora, contem em gastar qualquer coisa entre os 100 e os 500 euros. Claro que é importante perceber, muitas pessoas têm esta ideia de que há uma relação linear entre a qualidade de imagem e o preço. Quanto mais pagar, mais qualidade de imagem vou ter. Não é necessariamente assim. A partir de certa altura, o que vocês estão a pagar é o conforto, que é bastante importante, a ergonomia, a compatibilidade e a qualidade de construção do vosso equipamento e não necessariamente a qualidade de imagem. Claro que a qualidade de imagem aumenta, mas um microscópio de 500 euros não tem imagens 10 vezes melhores do que um microscópio de 50 euros. Tenham isto em mente. Quanto ao equipamento, claro que apesar de sensível, é um equipamento de maior qualidade, com maior compatibilidade, para futuras melhorias, se quiserem, e é um equipamento com bastante ajustabilidade. Por exemplo, na iluminação é bastante importante e recomendável que tenham nesta gama microscópios com iluminação ajustável. Preferencialmente devem ter um local permanente para o vosso equipamento. Quanto aos resultados esperados, como já referi, não são por aí além, as estruturas são todas visíveis, como anteriormente, as formas e as dimensões destas estruturas mais frequentemente são possíveis de determinar com precisão, e muitas vezes já vem a ornamentação que não se vê com os microscópios mais baratos. As imagens começam a ter uma qualidade já boa, razoável, boa. Mas e se vocês fizerem parte daquele grupo mais experiente ou mais ambicioso e mais dedicado, e vocês estão até dispostos a gastar um pouco mais do que aqueles 500 euros, então as considerações que devem ter, primeiro de tudo, a planear bem o uso do vosso microscópio. Saibam o que vão ver e como vão ver. Aqui nesta fase vocês já estão mentalizados, no mínimo mentalizados, que vão ter que perder muito tempo a aprender a fazer os cortes, caso já não os saibam fazer. É um compromisso que vocês já têm. Os preços variam entre, é dos 500 euros para cima, basicamente. Esta imagem que vocês veem à vossa frente foi feita com um Olympus BX50, novo, é capaz de rondar os 10.000 euros, mas em segunda mão no Ebay já conseguem encontrar preços interessantes a 1.000, 2.000 euros. Mas atenção com essas compras em segunda mão. Vocês perdem a garantia e isso pode não ser muito interessante. Saibam o que estão a fazer, mas com atenção. Quanto ao equipamento, é um investimento. Já é uma ferramenta, claro, não é um brinquedo. Alta qualidade, robusto, mas mesmo assim considero obrigatório terem uma sala dedicada, um escritório, um mini-laboratório. E não pode ser uma zona onde haja umidade. Em Portugal é um problema grande que nós temos durante o inverno, especialmente. Portanto, antes de fazerem este investimento, garantam que têm condições para o terem em casa, tenham a certeza que não têm uma idade. Quanto aos resultados esperados, basicamente podem ver tudo. Eu não garanto que a ornamentação é sempre determinável nas estruturas, até porque há um limite do microscópio óptico, mas 99% dos casos não é preciso um microscópio eletrónico para se identificar as estruturas. E as imagens, como vêem, são de qualidade boa, muito boa. Finalmente, referir aqui alguns dos acessórios que eu considero importantes quando vocês estiverem a escolher e a montar o vosso equipamento. Primeiro que tudo, aqui do lado esquerdo, é fundamental terem um slide de calibração. Ou alguma forma de calibração das vossas imagens. Pode ser uma retícula que podem pôr entre a objetiva e o slide, ou entre o ocular. Há várias opções. Há até oculares que já vêm com opções incorporadas, inclusive eletronicamente, mais caras, obviamente. Mas a solução mais fácil para mim, até porque é bastante portável, é um slide de calibração que dura para sempre. E há relativamente baratos no eBay, por exemplo. Obviamente, um computador, ou pelo menos um espaço dedicado para o vosso portátil. Seguidamente, uma câmera, para registarem os vossos dados. Antes de comprarem uma câmera dedicada, que pode também custar os seus milhares de euros. Há soluções em casa muito boas, como a webcam. Há webcam bastante boas, que podem incorporar no vosso microscópio. Ou então, a vossa própria máquina fotográfica DSLR, como muitos imagino que tenham, especialmente aqueles que gostam de fotografia, e já andam na micologia há algum tempo. podem arranjar soluções que adaptem a vossa câmera ao microscópio. De referir aqui, nesta parte, que eu recomendo altamente, obviamente que tem o seu preço, mas recomendo que procurem microscópios trinoculares, onde, para além de poderem ver as duas oculares diretamente com os olhos, ao mesmo tempo, podem ter uma câmera encaixada na parte de cima da cabeça do microscópio. Vocês podem pensar, ah, mas isso, eu posso poupar bastante se colocar a câmera numa das oculares e usar a outra com o meu olho. Como vocês veem ali na webcam. Ok, tudo bem, isso é possível. Mas acreditem, experiência própria, amigos, vocês não vão durar metade do tempo ao microscópio, se tiverem que andar a apontar só com o olho. numa ocular. A ergonomia e o conforto são bastante importantes na microscopia. Tentem usar duas oculares para os vossos olhos e uma entrada separada para a câmera. E pronto, amigos. Chegámos ao fim de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Por favor, aponhem o canal gostando e subscrevendo para estarem atentos também aos próximos vídeos. Em princípio, o próximo vídeo, se vocês não derem feedback contrário, vai estar relacionado com as estruturas microscópicas, com a importância taxonómica, antes de passarmos às partes mais interessantes de práticas dos cortes e das preparações. E pronto, outra ideia que eu tenho tido é fazer ou vídeos iguais em inglês ou vídeos de língua mista, de português e inglês no mesmo vídeo, que é capaz de ser interessante, mas talvez confuso. Se quiserem, deem feedback sobre essa ideia ou outras que tenham em mente. Juntos conseguimos fazer um canal melhor. E até ao próximo vídeo. Abraço! E até ao próximo vídeo.